Oi pessoal, eu vou fazer mais vídeo experimenta com novidades aqui. Experimentar biscoito brasileiro, margarina do Brasil, sabor que eu não tinha experimentado e o requeijão também que eu não conhecia a marca. Vamos nessa, né? Vira que eu abri o biscoito, que é o biscoito água e sal. Agora que ela vai poder participar da galo. Calma, filó, calma. Você não pode ficar de cima da mamãe, não sei se atrapalha aqui a filmagem, tá bom? Não sei que você gosta de desaparecer. Vou mostrar ela aqui, gente. Ela gosta de desaparecer, assim, de surdida. Bom, é esse biscoito galo. Nunca tinha visto essa marca, me fala se tem por aí. Desde 1887 eu não conhecia essa marca de biscoito. Deixa eu ver se é do Brasil, né? Porque eu tô achando que é do Brasil, mas não é. 1800 é do Brasil. Sá que céu, né? Olha o biscoito. Talvez na minha região que eu morava não tinha. Também tem 16 anos que eu moro em Brasil, né? Peraí, filó. Dá licença, menina. Oi, gente. Oi, sabato. Filó. Filomena. Ele vem assim, três pacotinhos, tá? Separadinhos. Acho legal isso. Quando vem assim. Vou usar minha tesourinha vermelho petista, vermelho petista, para cortar aqui. E agora eu vou experimentar esse com esse requeijão aqui da marca Cruzilha. Tá escrito desde 1948. Nunca vi esse requeijão. Achei o preço bom. Então, filó, vou levar para experimentar. Vou passar na tampa aqui onde que vem. Peraí, filó. Peraí, filó. O que você vai fazer? Aproveita o da tampa, né, gente? Não dá nem para lamber. O que você vai fazer? Hum... Gostei. Bendominho. É um requeijão. Nunca encheu essa marca. Queijos Cruzilha, produzido do Brasil. Produzido do Brasil. Parece que tem inglês aqui, ó. Diz que ganhou a medalha, a silver medalha. Parece que tudo é inglês. Achei engraçado. Aí, mas eu vi aqui, ó. Ministério da Agricultura do Brasil. O fato do Brasil. Ok. E agora eu vou experimentar isso aqui. Biscoito Maria. Peraí, filó. Eu gostei que vem a tampa, eu abro fácil. Essa tampa aqui abre facilmente. E vem com esse lacrezinho aqui de alumínio. Agora um biscoito piraquê. Biscoito doce Maria piraquê. Piraquê, né? Você já sabe, né, gente? Piraquê do Brasil, né? Vamos ver aqui. Ah, tem um pesado e faço aqui. Ok. Gosto com o vinho. Ó, pequenininho. Piraquê sempre é diferentão, né, gente? Olha. Vamos experimentar com requeijão? Gente, eu não estou usando o pó. Estou usando só da tampinha aqui, ó. A filó está ansiosa para experimentar. Está provado pelo filó. O aguçal com requeijão, marca cruzida. Gostou, não é, filó? Não, não é, quer com requeijão. Não, mamãe, eu quero com requeijão. O que é que é isso? Está me esnobando? Aqui tem tantos marcos de biscoito Maria que você se perde. Acho que você se perde. É pequenininho. Quando eu pirar o quê? Não é, filó? Não gostou, não. Ela gostou mais do água e sal. Não é, filó? Agora Aquilo é mais coisa de sal, né, filó? Sim. Ela falou que sim. Não é, filó? Não é, filó? É, filó? Hum... que tem um paladar muito apurado. Ela é como a mama dela. Ela gosta de coisas gostosas. Hum! Tem mais biscoito aqui salto. Esse biscoito Maria tá meio estranho. Não por ser pequenininho, um mini biscoito, olha, Maria. Vou tirar. Não vai acontecer essa manganinha aqui de delícia com creme de leite. Hum! Bora! Então pra mim faço o geladeira, vou colocar um lacrezinho aqui. Teve uma pessoa, acho que ainda tá nem no meu canal, não é que eu saí do canal dessa pessoa também, sabe, gente? Não vou falar o nome não, que eu não vou dar ibope pra essa pessoa. Falou assim que... Falou comigo no WhatsApp lá que era antigênico, ó, ficar dando coisas na boca da filó. A criatura faz coisa muito mais antigênica, né? Que eu não vou falar que palavra, né? E vem com frescurinhos, com cachorro. Eu prefiro dar coisa na boca, ó. Vou mostrar aqui na boca da minha filó, do que fazer certas coisas, que eu tenho certeza que ele faz. Aqui, temos a margarina delícia cremosa com creme de leite. Tinha uma amiga da minha mãe que o nome dela era delícia, não sei se ela é viva ainda. O papai chamava delícia cremosa. Tô comendo o bisqueiro de maíra. Agora vou comer o clavo de sal, porque eu prefiro coisa de sal. Delícia! Delícia! Com sal, com creme de leite. Ela tem um sal bem suave, que as margarina e manteiga daqui americana não são sal danado. Não é bem gostoso. Não é bem gostoso. Agora vou misturar na doce, requeijão com a margarina delícia cremosa. Aliás, ela não tem aquele nome delícia cremosa, mas não é só delícia. muito bom. Você fez o bisqueiro de maíra? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou terminar com o biscoito Abre o sal, que é que eu amo Ai, caramba Olha o barulho Filó fazendo aquele ASMR também Né, Filó? Vocês já misturaram Maionese com Requeijão? É bom demais Tanto o requeijão Como a maionese com o creme de leite Tá com sal bem suave O biscoito também Tá com sal bem suave Quem tá ficando por aqui Nós vamos experimentar De margarina, requeijão, biscoito Abre o sal, biscoito e o marinho Se você gostou desse vídeo Curte, compartilha com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, gente Um beijo, tchau